Salve, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, muito bom dia, boa tarde, boa noite Rapaziada, hoje não vou falar dela, certo? Não vou falar dela, ela já teve alterações aí, como vocês podem ver Mas vou falar da Pura, a Pura, a inquebrável, a que roda sem óleo e sem combustível A minha moto, ano 94 rapaziada, 94, se liga no estado dela, tá suja né, mas tá bonita Tá suja, mas tá bonita, aqui, um grauzinho né, que já pegou até o ferro, aqui ó, olha o ferro rapaziada Olha o ferro, originalzinha de tudo, carburadorzinho novo Motor novo, motor novo, se liga E já começou a pingar Não adianta rapaziada, essa moto aqui pinga Não adianta Aí ó, olha ó Ela pinga, não adianta É a Pura Essa moto aqui pinga E olha que o motor foi feito novo Novo, rapaziada Já tá pingando Mas Não tem o que falar, mano É normal dessa moto Essa moto pinga, você pode fazer o motor quantas vezes quiser Colocar o ring Dos mais grosso e não vai, mano Não adianta Rapaziada Essa moto pinga Não adianta Então você tem que se Se você comprar uma dessa pra garimpo Tem que saber que essa moto pinga Não adianta Recentemente tive um gasto aí de 3 mil reais com essa moto, gente Foi feito o que nela? Tudo Foi feito tudo Tudo que tem aqui dentro do motor Foi feito Retentor de bengala Foi feito Parte elétrica Foi feito Então Não tem o que falar dessa moto aqui Porque ela foi feita tudo Tudo, tudo, tudo Literalmente Tudo, rapaziada E Não adianta Continua Pingando Continua tendo seus defeitos crônicos Que é O rolamento De câmbio do outro lado Que vaza Pinga Pode comprar uma nova Manda a Honda fazer igual Vai pingar, mano Não adianta Mas é isso, rapaziada Essa aqui é a moto de garimpo Todo dia Toda hora Palpa a qualquer momento Não tem nem o que falar dessa moto Infelizmente É o defeito crônico que ela tem Que é pingar Foi feito Foi feito há menos de Quatro meses Esse motor E tá pingando Não adianta Tá pingando Mas é isso, rapaziada É só pra mostrar Pra vocês mesmo Uma raridade aí, ó CG Titan Ano 94 E é isso, ó Aqui, ó Pagarimpo Tá suja mesmo E vambora Vambora Deus abençoe aí Futuramente Eu mostro pra vocês O gasto A listinha do que eu gastei Futuramente Mas agora Agora não Senão vocês caem do cavalo Tamo junto, rapaziada É nóis Valeu e fui Tchau Tchau Tchau